Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vivemos dias terríveis, como já foi avisado neste canal. O Senhor Jesus está voltando e os sinais estão cada vez mais claros. O que aconteceu na abertura das Olimpíadas na França foi mais do que um espetáculo. Para muitos cristãos foi uma afronta e um sinal alarmante de que forças contrárias aos valores cristãos estão ganhando terreno rapidamente. Esses eventos são um sinal claro, como evidência de que o anticristo, através de seus seguidores aqui na Terra, já está exercendo um controle significativo sobre o mundo. Esta influência crescente se manifesta de várias formas na sociedade atual, muitas vezes de maneiras sutis, mas às vezes de forma mais explícita, como vimos nesse evento global. Estamos vivendo em condições semelhantes aos dias de Ló, como em Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos adverte sobre esses tempos e é crucial que estejamos atentos e vigilantes. Como cristãos, somos chamados a discernir os sinais dos tempos e a manter nossa fé inabalável, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em conflito direto com nossos valores e crenças. É importante lembrar que, apesar desses desafios, nossa esperança está em Cristo. Devemos continuar firmes em nossa fé, orando fervorosamente, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e sendo luz em um mundo que parece estar se tornando cada vez mais sombrio. Que possamos estar preparados espiritualmente para os tempos que virão, sempre atentos ao chamado de Deus e prontos para o retorno de nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre um tema crucial para nossa caminhada espiritual. A importância de nos separarmos do mundo e vivermos em santidade. Baseando-nos nas Escrituras, exploraremos como podemos viver de acordo com a vontade de Deus em meio a uma sociedade cada vez mais distante dos valores cristãos. Prepare seu coração para receber esta mensagem e que o Espírito Santo nos guie nesta reflexão. O Senhor está falando para nós, para não nos colocarmos em jugo desigual com incrédulos, em sociedade da justiça com iniquidade, em comunhão da luz com as trevas, em harmonia entre Cristo e o maligno, em união do crente com o incrédulo ou em ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Nós precisamos conhecer nossa condição. Somos santuários do Deus vivente. Ele é o nosso Deus. Nós somos seu povo. Não devemos viver nessa condição de união com o pecado e com o mundo, assim como Ló fez. Por isso o Senhor diz, O Senhor está voltando e nos disse para nos retirarmos. Para dizer a verdade, é mais ou menos assim. Nós estamos aqui nesse mundo, e esse mundo é muito pior que Sodoma e Gomorra. Olhe o que diz Apocalipse 18, versículos 1 a 8. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu! Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. No cálice em que ela misturou bebidas, misturai-lhe dobrado. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amados irmãos e amadas irmãs, nessa porção de Apocalipse, nós estamos vendo a mesma realidade que vimos em Gênesis com respeito a Ló. A Grande Babilônia, ou esse mundo hoje, é a Grande Babilônia. É morada de demônios, covil de toda espécie, de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Essa é a realidade. Quando olhamos para o mundo, as coisas, os pecados, como eles zombam de Deus, zombam das coisas sagradas. Por que eles fazem isso? Porque é morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Mas preste atenção. Aqui diz, Você consegue ouvir essa voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu. Você consegue ouvir? Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados. Você pode dizer, Não, mas eu não estou fazendo nada. Mas vivendo nesse meio tolerando, você se torna cúmplice. E aqui diz, Para não participar-des de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Foi o que falamos nas comunhões anteriores. Deus está esperando atingir a medida. Aqui diz que os pecados se acumularam até o céu. Aí Deus vem executar o juízo, o julgamento. Mas antes Ele está dizendo, Retirai-vos dela, povo meu. Não sejam cúmplices em seus pecados. Se você não sair, você vai participar dos seus flagelos. Está vendo? Não é o mesmo princípio que vemos para Ló. Nós precisamos tocar o coração de Deus. Precisamos conhecer essa realidade. Retirai-vos dela, povo meu. Em Isaías 52, versículos 11 e 12 diz, Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá. Não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Por quanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Porque o Senhor irá adiante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Esse é um versículo que toca outro aspecto. Se você atender hoje o pedido do Senhor e você sair, sabe como você vai sair? Você vai sair como um vitorioso. Você está saindo e está dizendo para o mundo, Eu estou saindo. O Senhor veio aqui e Ele está me tirando dessa condição. Ele está indo adiante de mim e Ele também está atrás de mim. Você sai numa posição de vitória sobre o mundo, entende? A sua saída é um testemunho da vitória do Senhor. Saia, saia hoje, enquanto é tempo. Saia, expressando a vitória do Senhor na sua vida e na vida da sua família. Lembrando, é importante estar atento aos sinais dos tempos modernos, como a formação de blocos de países e acordos políticos que podem estar preparando o terreno para o império do anticristo. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Ativem o sininho para receber as notificações e comentem aqui embaixo o que acham dessa situação que estamos vivendo.